Para mostrar nesse futebol, habilidade com emoção Pra que a torcida grite, o galo é campeão Como será, como será o amanhã? Responda quem souber, quem sabe é Deus O que irá nos acontecer, os jogadores é que vão responder Marcando um gol, como será o amanhã? Responda quem souber, quem sabe é Deus O que irá nos acontecer, os jogadores é que vão responder